Companhia do Vaqueiro, oferecimento Roland Jack, genética de campeão, um produto do Aras Milani. Nirandins, moda feminina para todo o Brasil. Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. E Dom Rochão Eternally, dele é absoluto na vaquejada, linhagem única dos maiores produtores. O Sertão! Olá Vaqueirama, estou de volta aqui na sua companhia do Vaqueiro para falar da vaquejada que aconteceu no Parque Araguaia. Meu amigo Felipe, toda a sua equipe montaram uma festa extraordinária que eu quero mostrar para vocês agora aqui na sua companhia do Vaqueiro. Festa bonita aqui no Araguaia, viu? Mas tudo indica que, para o ano, Felipe e o Manuel não farão essa vaquejada aqui no Parque Araguaia. O Felipe já arrendou o Parque José Galvão, que fica na cidade de Monteiro, estado da Paraíba, e deverá fazer uma etapa do Circuito PEPB na segunda semana de agosto, com R$ 100 mil em prêmios e a cobertura aqui da sua companhia do Vaqueiro. Boiada com a mesma qualidade da que correu aqui no Parque Araguaia. Agora, voltando para essa festa, teve mais vaqueiro falando da qualidade dessa competição aqui. Rapaz, a vaquejada do Manuel Tibúcio e o Felipe aqui está uma 10. Jamais a gente esperava uma boiada quanto essa e a festa está boa, foi a quantidade de senha muito agradável, não vai dar prejuízo para ninguém. Então a gente só tem aqui agora convidar o pessoal para o Parque Vasconcelos, que está me esperando, esperando vocês e esperando todo o povo da nossa região. O Brasil inteiro vai estar lá, se Deus quiser, que a festa esse ano vai ser para arrebentar tudo mesmo. É realmente uma festa extraordinária aqui, o Parque Araguaia, a organização mais uma vez está de parabéns, organização muito boa, a boiada boa também, extraordinária. Começou na quinta-feira cedo, isso é importante para o andamento da vaquejada. Pensa na verdade, Marco. Olha, o Marcineta aproveitou para falar com o Marco sobre o cavalo que ele correu aqui no Araguaia. Correndo bem, o prêmio vem. Então você fez uma boa corrida, fale da corrida e do animal que você está correndo. Pois é, rapaz, estamos correndo bem, graças a Deus a corrida foi perfeita, o animal foi perfeito. Um produto do Arias MWM, filho de Upgrade, é um dos nossos garanhões que estamos trabalhando, é Upgrade. Foi o nosso primeiro garanhão e Talento Bar é o nosso segundo garanhão. Aqui já é o nosso primeiro produto que estão aí, já foi reservado ponto de ouro esse ano, reservado ponto de ouro em Bezerros, na vaquejada oficial da BQM, correndo com Ducha Santos. E hoje eu estou montando nele aqui pela primeira vez e já tive a sorte e a benção de Deus de bater duas senhas. Todo mundo já sabe da qualidade dos produtos lá do Arias MWM que fica em glória de Goitá em Pernambuco. A última disputa dessa competição foi a mais concorrida. Todo mundo esperou até o último boi para saber quem seria o campeão da categoria amador. Vamos assuntar aí como é que foi a disputa? Vamos assuntar aí! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL No final o resultado ficou assim Primeiro lugar, Daniel e Ivan Aqui do Parque Araguaia Taquaretinga do Norte, Pernambuco Bel e Carlinhos Santos Do Que Bebe Parque Show de Jataúba em Pernambuco Garantiram a segunda colocação Olha o Bel e o Carlinhos Santos de novo aí minha gente Terceiro lugar pro Que Bebe Parque Show de Jataúba, Pernambuco Em quarto, Everton Barbatão e Adriano Galdino E em quinto, Adelson Florencio Filho e Adriano Galdino Toritama, Pernambuco Pense numa festa bonita, Moacir E quem organizou essa festa tão bonita foi a família Pedrosa Felipe Pedrosa e doutora Carol são os organizadores da festa Foi quem fez esse grande evento acontecer Fala aí do evento e dos teus participantes É, eu tô com satisfação imensa receber vocês do programa Sido Vaqueiro E agradecer esse público maravilhoso da nossa cidade aqui de Santa Cruz Taquaretinga, Toritama, Caruaru O público em geral, esses vaqueiros aí Que vêm a prestigiar meu evento Agradeço a todos Saem dos seus lados pra vir a prestigiar um evento como esse Tenho vaquejada como meu esporte e faço com muito amor Isso é do meu sangue, dos meus pais, dos meus avós Então quero continuar e que essa família minha aqui Consiga também dar continuação de tudo Esse que eu gosto tanto Uma satisfação muito grande receber todos os amigos que vieram nos prestigiar Agradeço a todos, não só que vieram correr Mas que vieram assistir Todos que trabalharam Todos que trabalharam Pode ter certeza que fica um elo de amizade Com o pessoal do curral O pessoal da limpeza O pessoal da televisão, da locução Então assim, realmente eu fico muito feliz Eu e minha família nos sentimos muito felizes Em receber todos aqui Olha, o Manel Tiburso também é da organização, viu? Faça seus agradecimentos aí, Manel Ah, vim, macho Eu tenho primeiro a agradecer a Deus Ao povo que vieram à minha festa Meus amigos Chiquinho, Sr. Robinho E Sr. Robinho, Chiquinho e Nivode Danirã É muito meus amigos, graças a Deus Primeiramente a Deus, segundo a eles E o povo de Santa Cruz que vieram De toda a região que vieram para a minha festa Eu agradeço muito Porque foi um evento muito bonito Está para ver aí E se Deus quiser Nós, para o ano Se a Deus querer, nós estamos fazendo o mesmo evento Só que no ano que vem A vaquejada vai ser na segunda de agosto Lá no Parque José Gavão Em Monteiro, na Paraíba Com 100 mil reais em prêmios Valendo pelo circuito PEPB E com a cobertura aqui Da sua companhia do vaqueiro Pense! Agora você pode ter a genética do garanhão Mais famoso das vaquejadas do Brasil Roland Jack Velocidade, força, agilidade e precisão Adquira agora mesmo Cobertura de Roland Jack Pelo site www.parquemilane.com.br Ou pelo telefone 8137216156 Roland Jack Genética de campeão Um produto do Aras Milane Caruaru, Pernambuco Pedazes de campeão Cobertura de Rídos 5168206187168188198256198198199 Andrea Pernambuco O Aras Pantanal apresenta Abstrato Roxo, um aproveitamento espetacular nas competições de vaquejada. Adquira agora a genética de um dos mais desejados garinhões da vaquejada pelo telefone 8788147337. Abstrato Roxo, um produto do Aras Pantanal, Salgueiro, Pernambuco. Com a roupa certa, você desperta paixão. A Lê Modas, o maior espetáculo da sua vida é você bem vestida. A Lê Modas, moda para quem brilha. Parque das Feiras, quadra 34, loja 1, Toritama, Pernambuco. Força, pelagem, beleza, docilidade. Genética Única, trazem seu pedigree os mais consagrados produtores de vaquejada. Dom Roxão, é o único garanhão de vaquejada com dois títulos de campeão na ABQM. Dom Roxão, alojado no Aras, Prédio das Flores, Garanhuns, Pernambuco. Atenção, vaqueirama, está na hora da agenda aqui da sua companhia do vaqueiro. De 16 a 19 de outubro tem circuito PFB no Parque Rufina Borba em Bizerros, Pernambuco, com 140 mil reais em prêmios, meu povo. O seu Lulu da Fazendinha já está com a boiada extra esperando o melhor da vaqueirama brasileira. De 6 a 9 de novembro tem a grande vaquejada do Parque Aras Milano em Caruaru, meu povo. E tem também o primeiro leilão Roland Jack. Convide o povo aí, animatéia. A vi, macho. Estou convidando a todos os donos de equipe que vão participar da nossa vaquejada e do nosso leilão. O primeiro leilão Roland Jack. Vai comprar a sua cobertura, vai adquirir um produto do Roland Jack para você ter no seu Aras. E um dia você vai ter sempre a alegria que eu sempre tenho nas pistas de vaquejada, vendo meu cavalo correr e fazer bonito. A corrida vai ser de 6 a 9 de novembro, com 250 mil reais em prêmio. O leilão vai ser dia 7, na sexta-feira, a partir das 19h, pelo AgroCanal. Você é meu convidado para participar e ver o nosso trabalho lá no Parque Milano, dia 6 a 9 de novembro. Obrigado. Cobertura completa da Companhia do Vaqueiro. O Parque Bem Mais faz sua vaquejada com mais de 180 mil reais em prêmios, meu povo. De 13 a 16 de novembro, em São Miguel de Itaipu, bem pertinho de João Pessoa, na Paraíba. E ainda está valendo pelo Circuito Paraibano de Vaquejada e pelo Campeonato Nacional Portal Vaquejada. Cobertura completa aqui da sua Companhia do Vaqueiro. De 21 a 23 de novembro, tem o Vaquejadão do Parque Vasconcelos, com 150 mil reais em prêmios. Fale mais para nós aí, seu Chiquinho. A Vaqueirama, que já me conhece toda, a gente convida a cada festa. E estamos esperando lá na quarta de novembro, com 150 mil em prêmio. E uma boiada excelente esse ano. Cada vez eu vou ter melhorado minha festa. E você tem primado muito pela cultura, né? Levando bandas de excelente qualidade. Rapaz, a gente está optando pelas bandas da região por conta do esporte. O esporte da gente é vaquejada, é nordestino. Então a gente tem que botar o pé de serra, o forró, que a Vaqueirama gosta. Lembrando que a entrada do parque fica em frente ao Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Todo mundo esperando vocês, com uma cobertura aqui da sua Companhia. Já mandasse sua foto aqui para o programa, Márcio? Não mandou ainda não? Olha, está aqui o endereço para você mandar a foto. Muita gente perguntando, mandando foto pelo WhatsApp. Não adianta mandar pelo WhatsApp. Tem que mandar na fanpage. Está aqui o endereço da fanpage. Manda a foto com o nome das pessoas que estão na foto, com o nome da cidade onde a foto foi tirada, ou da cidade que você queira, para a gente divulgar a sua cidade, a sua fazenda, o seu sítio, aqui no nosso programa, tá bom? Bom, vamos continuar com as fotos? Assista aí com a gente. Bruno Salês é de São Mateus, no Maranhão. Cleito Gonçalves é de Guanambi, na Bahia. Eu acho que eu já mostrei a foto desse cabo aqui no programa. Dani Andrade também é do Maranhão, da cidade de Viana. Jó, o nome dele é só assim, curtinho. É de Cuité, na Paraíba, bem pertinho da divisa com o meu Rio Grande do Norte. Léo Garro está na esteira. E o Luan Cruz está aí puxando e fazendo bonito na vaquejada de Serrinha, na Bahia. Nonde eles são? Da Fazenda da Maria, da cidade de Entre Rios, também no estado baiano. Médicão Vaqueiro é do Rancho Beira Rio, de Caruaru, Pernambuco. Michele Carneiro e Lorena Brito são de Amarante e do Maranhão. Não precisa nem dizer o estado, né? Raíssa Evelyn é de Camusíntio São Félix, em Pernambuco. Silvio Adriano é do Rancho Mandacaru, de Juazeiro, na Bahia. Esse cabo aí na foto é o Vavá Vaqueiro, da cidade de Tanque d'Arca, Alagoas. Pode estar retada essa, viu, Vavá? Antes de voltar para o Parque Araguaia, eu quero mostrar para vocês um cavalo extraordinário. Eu estive conversando com o Raul Tavares, do Aras Tavares, em Fortaleza. E esse cavalo que o Adelani está montando dispensa comentários. É melhor que vocês assistam aqui comigo. Foi durante a vaquejada de Itapebuçu, no Ceará, que fomos visitar o caminhão do Aras Tavares, que é a casa do Garanhão Calendário Shade, de propriedade do empresário e criador Raul Tavares. Foi o próprio Raul que falou conosco sobre esse animal, que já é uma referência no esporte vaquejada. Raul, primeiro, me fala um pouco da linhagem desse cavalo. Nilson, o Calendário é filho do Eternal Steel, aquele cavalo Palomino dos Jontos, que veio a morrer uns três anos atrás. E ele, irmão, por parte de mãe do Calendário, do Calendário Velho, do Calendário do Pernambuco. Já tem uma linhagem lendária na vaquejada. Exatamente. Tem uma linhagem tanto de pai como mãe comprovada na vaquejada. Fala um pouquinho da campanha desse cavalo. O Calendário hoje é um cavalo que ele já ganhou em torno de 130 mil reais. É um cavalo que, de um tempo desse pra cá, que eu estou buscando pra sair mais. Ele corria muito pouco. Vinha correndo aí na cela do Alex, ganhou umas corridas, ganhou o Pôr do Futuro. Gil Demaro ganhou alguns prêmios nele. E agora, contratei a Adelani, que em cinco vaquejadas, com essa está ganhando a terceira. Adelani, o que você está achando da nova equipe do cavalo? O Calendário, o Calendário, pra mim, hoje, é um dos melhores do Brasil. Graças a Deus, está dando certo. O Raul, o patrão, muito repubor. E só sucesso. Média muito boa, né? Em cinco vaquejadas, premiação em três. Graças a Deus, correndo cinco. E aqui, Itapébussu, já estamos classificados, que bateu só 11. E vamos em busca do primeiro lugar. Coberturas e produtos desse animal, você já tem disponível? Tenho sim nisso. Hoje nós temos lá na fazenda em torno de 15 animais nascidos. E aqui, o Raul comercializa as coberturas dele. Quem quiser conhecer mais produtos desse animal, quem quiser coberturas desse animal, qual contato? O contato é com a Paula Sampaio, o telefone dela é 085-9148-4470. O grupo Tavares já autorizou o cavalo, o candidato Xeri. Ele já desce e recebe a cauda do banheiro ali. A Dona e Neto buscam a cauda do banheiro. Passa a volta, o grupo Tavares. Na cauda do banheiro passou, a volta já controlou. E aí vem o garoto, agora vai com você. Vai com você, é pra fazer, valeu garoto. Valeu amor. Tradição, aprimoramento genético, inovação e resultados fazem do Aras Bompasto o líder de mercado na criação de cavalos para a vaquejada. Com 35 anos de experiência, o Aras Bompasto é recordista na produção de campeões. Sete títulos de melhor criador na APQN, líder do ranking de criadores com mais de mil pontos, criador do cavalo mais pontuado em vaquejadas. Uma genética testada e aprovada. Aras Bompasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. Chegou a oportunidade pra você adquirir produtos de um dos maiores vencedores da vaquejada brasileira. Corpe Rojo, um garanhão com filhos vencedores, produto do Aras Santa Clara, no Rio Grande do Norte. Fortaleça seu plantel com coberturas e produtos Corpe Rojo. Qual o telefone, hein, Érico? Pode entrar em contato no 8494419500. Falar diretamente comigo, que nós iremos trazer aqui pra fazer uma visita, conhecer os produtos. Corpe Rojo, garanhão do Aras Santa Clara, São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. A forragem Novo Horizonte chegou ao mercado pra facilitar a vida do criador. Forragem de milho, cultivada em lavoura ecologicamente correta e irrigada no sistema de gotejamento. Homem, economize tempo e dinheiro com a forragem Novo Horizonte, que entrega aí na sua fazenda, pronta pro rebanho consumir. Já pro pequeno criador, a forragem Novo Horizonte oferece produto embalado e compactado, já na medida certa e com longo prazo de validade. Forragem Novo Horizonte, a maneira mais econômica e prática pra engordar o seu rebanho. Anote o número 84-915-6719 ou 9-1-2-1-3-8-8-2. Ligue agora, macho! A vi! Aí, viu, garoto? Agora vai com você! Na caldo do boi, passou a porta, já controlou! Vai com você! É pra fazer valer, garoto! Valeu, amor! Um lugar de muitos cenários, para relaxar e curtir a natureza. Na pousada da paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Valeu, amor! Vamos continuar com a vaquejada aqui no Parque Araguaia, para ver mais disputas, conversa com a vaquerama. E olha, vocês verem o que é qualidade, né? Essa vaquejada aqui, que foi organizada pelo meu amigo Felipe, já mudou de local. Ele já alugou um parque em Monteiro, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E, evidentemente, nós estaremos lá o ano que vem para mostrar essa organização que o Felipe trouxe aqui para o Araguaia e vai levar para a cidade de Monteiro, na Paraíba. Vamos continuar aqui no programa. Agora, a homenagem que um caba quer fazer para o pai. Ele já está aqui do meu lado para fazer uma homenagem ao pai. Mas, antes de fazer essa homenagem, ele vai falar um pouquinho do pai dele, que é um cara já conhecido por toda a vaquejada, principalmente nessa região da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará. Fala para a gente um pouquinho do seu pai. Há quanto tempo ele está na vaquejada? Bem, cara, meu pai está na vaquejada há 12 anos, vem revolucionando, vem incrementando a secretaria e vem evoluindo com o tempo. Como é uma vaquejada, um esporte que tem constante evolução no esporte. Então, a gente está há 12 anos nesse ramo. Então, venho prestigiar ele aqui, fazer uma singela homenagem a ele, que agora, no próximo dia 24 de outubro, ele completa ano. Então, não vou poder estar com ele, mas eu quero que o pai, aqui vai de coração, meus parabéns para você. Eu te amo de coração. Você é o meu exemplo como homem. Eu te amo com essa força, essa garra que você vem tendo e mostrando essa competência que hoje você torna-se como um exemplo nas vaquejadas de seriedade, honestidade e dignidade na sua profissão. Será que o pessoal em casa já adivinhou quem é o seu pai? Creio que sim. É um cara que, como eu já falei, vem revolucionando, vem incrementando a secretaria. É o Júlio Cláudio Rodrigues, o Julinho da secretaria, de Altinho. Então, pai, mais uma vez, parabéns. Sinta-se parabenizado por mim, por toda a nossa família, pela sua filha, Denisa, pela sua neta que está para chegar, Maria Clara. Então, é isso que eu posso dizer do senhor. Parabéns mais uma vez. Continue assim. Homenagem aqui do filhão e nossa. Aqui está a companhia do vaqueiro para você, Julinho. Vamos voltar para a vaquejada, então. Oi, vamos saudar os amigos com um aboio saudoso. Há quem corre vaquejada, um esporte perigoso. Festa de cabra macho, que se tornou-se de baixo, um festival tão famoso. Oh, gado, oi. Tu quer me engarra lá, bichinho? Faça isso não, faça isso não, faça isso não. Estamos no Parque Araguaia, que fica no município de Itacoaritinga do Norte, em Pernambuco, a 170 quilômetros de Recife. Esse parque aqui pertence ao Isaac Sampaio, mas essa competição foi organizada pelo Manuel de Búcio, o Felipe Pedrosa, com o apoio de toda a sua família. Uma festa de gado aguardada com ansiedade pelos vaqueiros, minha gente. Felipe, essa vaquejada já estava planejada já há um bom tempo, né? Já sim, a gente veio aí, falou com o Isaac Sampaio, que você deu essa muito boa estrutura aqui para a gente fazer esse evento. Trabalhando muito, tentei arrumar essa boiada maravilhosa que está correndo aí. Estou tentando agradar a todos e agradecer a sua presença no nosso evento. E vamos ver se a gente termina em paz aí, com fé em Jesus. E obrigado a todos que vieram compartilhando o nosso grande evento, o pequeno e humilde. Mas está de coração a quem veio, só lhe agradecer. Aqui só vem bem garantido. Desse jeito. E a gente saiu procurando e quem tinha gado aviciado a gente não queria. E a gente, para o ano, se Deus quiser, a gente quer botar o tabuleado melhor do que essa. Doutora Carol, esposa do Felipe, foi quem comandou a equipe de veterinários aqui dessa vaquejada. Todas as precauções foram tomadas para o bem-estar dos cavalos e bois. Doutora Carol, que tipo de cuidado que o parque está tomando com relação a preservar os animais no sentido de que eles não sofram com a pouca água, com a pouca chuva e com o clima seco? Nilson, como eu sou veterinária e também faço parte da organização e meu marido também cria, eu sei como é o procedimento em vaquejado pessoal, expõe muito o animal ao calor, é um estresse muito grande. Nós nos preocupamos da seguinte forma, a veterinária aqui 24 horas, os cavalos, qualquer problema que tenha com os cavalos, procuram a veterinária para fazer uma medicação, às vezes apenas uma medicação só para o cavalo se hidratar, que acontece muito, o cavalo desidratar. E além de tudo, o parque oferece uma estrutura muito boa de coxos, tem muitos coxos espalhados pelo parque, e uma água de muito boa qualidade, a água daqui é muito doce. E isso favorece muito para que os cavalos não se desidratem tanto, nem se estressem tanto. Importante, ou melhor, fundamental esse cuidado. Quando nossa equipe chegou no parque, ainda na sexta-feira, muitas equipes ainda estavam por chegar. Para que fosse possível a realização desse evento, o Isaac fez alguns pedidos aos organizadores. Fazer com o padrão de boiada e o padrão de horário e tudo mais, para manter o que a gente sempre fez. Você fez uma parceria também muito saudável com a Viviane Santos, né? Do Aras Viviane Santos, para que ela dê continuidade ao trabalho que você começou aqui no parque. É verdade, ela vai fazer em julho do próximo ano, uma grande vaquejada pelo circuito PPB, e também mantendo o padrão araguaia nela, que também é organizada, já é acostumada a fazer vaquejada. Anda muito, tem um garanhão, que é o Mr. Sambage, que ela vai a todas vaquejadas, e promete ser um grande evento administrado por ela. Essa vai ser outra grande festa de gado que a companhia do vaqueiro vai cobrir com certeza. Vaqueiros e profissionais que estiveram nessa vaquejada aqui gostaram da organização e da recepção dada pelo pessoal aqui que fez essa festa. A corrida aqui é boa, gado bom, muita assistência, o dono do parque gente boa. Então, é toda boa aqui, e tem um robinho por perto, aí é que fica melhor, que é enchendo e derramando ali aquele caminho de robinho. Essa festa é num parque de muita tradição aqui, é um parque de uma estrutura imensa, que nosso amigo Manel Tiburso e o doutor Felipe fizeram uma festa aqui, e está tudo organizado, tudo certo, muita gente, gado correndo aí, primeira extra. Está de parabéns, uma boiada bem selecionada, uma boiada padronizada para a categoria aspirante Amador. No entanto, já tem quase 60 senhas classificadas da categoria Amador, para começar daqui a pouquinho aspirantes. No sábado à noite, teve uma tropa de elite com senha aberta para todas as categorias. Os três melhores colocados da tropa ficaram assim. Primeiro lugar, Carlinhos Santos e Ducha Santos, do Parque Pai e Filho, Pão de Açúcar, Pernambuco. Em segundo, Kleber Isaac Sampaio, do Parque Araguaia, Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Em terceiro, Paulinho Mamaro e Carlinhos Santos, do Parque Pai e Filho, Pão de Açúcar, Pernambuco, repetindo a dose. No domingo pela manhã, ainda tinha vaqueiro correndo por vaga na disputa, minha gente. Nada que atrapalhasse o andamento aqui dessa competição. Os aspirantes foram os primeiros a descer na boiada, disputando o prêmio aqui do Parque Araguaia. Vamos assuntar algumas das descidas da vaqueirão agora aqui na companhia. Parque Araguaia, Parque Araguaia, Fianambuco. A gente tá ligado por vaga na disputa, mas almei com o Fernando. Obrigado por vaga na disputa, olhe com o Fernando Santos. Fianambuco, repetindo a meta, segura em Albin. Fianambuco. A Lua das Santos, Renan Moides Lua, trabalha hoje. Vai 2001, vem agora 307, vem clampa a volta com a Rucha. Essa 2001, Lua, representação Santa Cruz, Rosa Bela, moda feminina. Nessa e Lua, vai para a faixa, leve de cá. O Boi passa com uma O Boi já desce a bola Diogo vai no Boi Pinheiro Vem a pista, agora vem Jorginho Luciano Volta Jorginho Luciano, vem chegando Trabalha Diogo Vasconcelos Desce Diogo na mão esquerda O Boi desequilíbrio, cai Passa com uma, vem a pista Agora Jorginho Desculta e rebrandação de Santa Cruz do Capivari Bota pra lá Vai Boi, descendo Renatinho vai no Boi, vem a pista Agora vem Matheus, volta, vem Matheus A bala Renatinho, 385, controla, passa a volta, vai até a faixa É assim, Renato, leve da cá Valeu, Boi Já vai subindo pra para, vai Boi A Boi já desce o trabalho, Jorginho Veitosa, Jorginho, volta, Jorginho Vem Alex Leite, Jorginho, chegando Vai Jorginho, Veitosa, descendo 195, cama na cria Eita, leve da cá Valeu, Boi O resultado final do aspirante ficou assim Em primeiro, Gileno Feitosa e Silvio Justino Em segundo, Kleber Barros e Coruja De Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco Renatinho e Fernando, também de Santa Cruz do Capibaribe Ficaram em terceiro Diogo Vasconcelos e Pinheiro, do Aras Pinheiro Jaboatão dos Guararapes Ficaram em quarto E em quinto, Luan e Jorge Dupla que também representa Santa Cruz do Capibaribe Aqui em Pernambuco E é claro, nós vamos conversar com os campeões A gente tem que ter muito cuidado, né Com o trabalho do boi Para sempre O trabalho da gente sair perfeito Para que o meu amigo possa fazer o boi mais fácil na faixa Entendeu? E ser campeão que nem a gente foi Primeiramente, eu queria agradecer a Deus Por esse resultado Com muito trabalho Muita dedicação E segundo, agradecer as pessoas Que fizeram parte desse evento O Felipe e o Isaac Sampaio Que estão de parabéns Para o show de boiada Espero que para o ano Esteja um evento ao top Feito de hoje Daqui a pouco tem os amadores Aqui na pista do Parque Araguaia, minha gente Eu volto já, mano Que festa, minha gente Tá de parabéns o Felipe Toda a sua equipe Uma organização maravilhosa Do jeito que a vaquerama gosta de correr Boiada primeira Um parque bom Que é esse Parque Araguaia Aliás, esse parque a partir de 2015 Passa a ser de responsabilidade Da minha amiga Viviane Todos os animais já estão no Parque Araguaia E o circuito, a etapa do circuito PEPB Realizado pela Viviane Vai ser aqui No Parque Araguaia Então vocês são convidados Para esse circuito Que no meu ponto de vista É um dos melhores da história Da vaquejada Pela organização e pela boiada Que é colocada aqui À disposição da vaquerama Só lembrar mais uma vez Para vocês Que o ano que vem Essa vaquejada Vai ser em Monteiro Na Paraíba A gente vai divulgar amplamente Data O nome do parque Tudo direitinho para vocês E agradecer a vocês Pelo carinho da audiência Lembrar também Que o nosso programa Aqui no Nordeste Começa uma hora mais cedo Por causa do horário de verão A partir de outubro Às 11h30 da manhã Está aí para o restante do país Para onde tem horário de verão 12h30 Horário de Brasília Um grande abraço para vocês Obrigado pelo carinho da audiência Semana que vem Vou estar esperando vocês aqui Companhia do Vaqueiro Oferecimento Roland Jack Genética de campeão Um produto Do Aras Milani Nirandins Moda feminina Para todo o Brasil Aras Bom Pasto Marca de tradição Sinônimo de vaquejada E Dom Rochão Eternally DL Absoluto na vaquejada Linhagem única Dos maiores produtores Marca de tradição